Muito boa tarde para você que está acompanhando a Papão TV Bete Nacional nesta quinta-feira, dia de reapresentação da equipe Bicolor, agora com foco na partida do próximo domingo diante do Manaus, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Hoje o nosso entrevistado é o atacante Dalberto, que voltou a jogar desde setembro, que não jogava quando sofreu uma contusão, que precisou passar por um procedimento cirúrgico no joelho. E o Dalberto está recuperado, entrou no segundo tempo, muito bem ontem, diante do Goiás, no jogo de ida da final da Copa Verde, e é o nosso convidado hoje para a entrevista coletiva. Dalberto, boa tarde, prazer falar com você novamente, tê-lo aqui na nossa sala de imprensa, depois desse tempo inteiro de recuperação. E é justamente sobre essa recuperação que eu começo a coletiva, com as perguntas do Bruno Amancio, do globoesporte.com.pa. Você voltou a jogar após quase nove meses, até mesmo semanas antes do previsto. Queria que você falasse um pouco desse retorno e como é que foi a preparação nos últimos dias para poder estar em campo. Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui, acho que quando o jogador vem para esse lado aqui é porque ele vem fazendo algo positivo. A preparação, ela veio antes, assim, pós-cirurgia mental, né? Tipo, quando eu acabei que machucando, os dias pós-cirurgia ali foram muito fundamentais para mim. E eu sabia que eu tinha que voltar e voltar melhor do que eu estava. e junto com a equipe aqui, todo o staff, os médicos, fisioterapia, a parte da função física. E me deram todo o suporte para, graças a Deus, voltar a alcançar todos os quesitos antes do esperado. Ter voltado a atuar, para mim foi uma felicidade enorme, estava muito ansioso. E, graças a Deus, eu pude voltar e voltar bem. E estou muito feliz, muito feliz com essa volta, porque, como você mesmo me perguntou, foi antes do previsto. Era mentalmente o que eu já estava esperando, porém, eu sei que ainda falta atingir muita coisa, principalmente pela parte física. e espero ter continuidade para poder estar no meu máximo do futebol. Aproveitando ainda essa questão da volta, o Felipe Campos, da TV Cultura, ele faz uma pergunta parecida com a do Bruno. Como é que foi esse momento da volta para os gramados? O que é que passou pela tua cabeça, né, depois de todo esse período aí? Olha, eu estava no banco e passou um filme de muita coisa, do processo aí, porque é muito bonito ali, voltar a jogar, graças a Deus está bem, mas o processo até chegar àquele momento foi muito doloroso, dia, noite, e parece que o tempo não passa. Mas, graças a Deus, eu, muito feliz, muito feliz de verdade pela noite de ontem, infelizmente a gente perdeu, mas uma felicidade pessoal por estar voltando a atuar. Você deve estar se sentindo 100% recuperado, mas ainda longe, né, do ideal físico para ajudar ainda mais o País Sandu. Quanto tempo você acredita que estará 100% para entregar o seu melhor? Eu costumo trazer uma mensagem para mim, que eu vi esses dias, que cada dia, se você entregar 1%, por vários dias seguidos, você vai chegar perto de estar na sua forma mais no alto nível. Então, tipo, eu vou diariamente buscando essa perfeição, com a mentalidade que antes eu não tinha como atleta, entregando mais para o meu corpo. tempo, acredito que ainda tenho muito a agregar na parte física, vou lapidar diariamente essa parte aí, que eu sei que ela está no bem e o resto todo vai fluir. Agora, Adalberto, foram apenas 34 minutos em campo na partida de ontem. Você acredita que domingo dá para jogar por mais tempo, talvez até um tempo inteiro? Acho que, como eu venho de uma lesão, e querendo ou não, uma lesão bem temida pelos atletas, tem que se atingir alguns estágios, né, então, eu acredito que aos poucos eu vou ganhar essa condição, até mais de confiança, porque a gente vem na transição ali no dia a dia treinando, mas a gente sabe que no jogo a intensidade é muito maior. Espero estar o mais rápido possível, apto para poder jogar os 90 minutos, estar à disposição para jogar os 90 minutos, assim se o professor Marquinhos precisar. Pois é, falando sobre essa questão de jogar 90 minutos, qual é a tua expectativa para o jogo de domingo contra o Manaus? Você acha que já dá para jogar 90 minutos ou está muito cedo ainda? Acredito que não. O meu primeiro jogo foi esse passado, então, como eu falei, gradativamente, não quero atropelar o processo, sei que o mental meu, ele realmente quer estar podendo desfrutar dos 90 minutos, mas tem vários critérios que a parte da fisioterapia tem que ser alcançado e eu vou, sigo nesse propósito aí de respeitar todos eles. Ano passado você jogou apenas seis partidas e depois de oito meses voltou a atuar pelo Paysandu. Entrou bem em campo, ajudou os atacantes e teve chances até de finalizar. Sua boa atuação, ela dá aquela licença ao técnico Marquinhos Santos? Para começar jogando contra o Manaus como titular, quem pergunta é o Diego Beckman do DOL. Eu sempre vou trabalhar para buscar estar sempre bem à disposição do professor, mas essa parte aí cabe a ele, ele que escala e monta um time. Eu vou diariamente estar entregando o máximo possível nos treinamentos e essa parte aí de poder estar jogando titular, eu deixo para o professor Marquinhos. Para finalizar, Adalberto, mais duas perguntas aqui do Lino Machado, da RBA TV. O Paysandu criou contra a equipe do Goiás, finalizou, ameaçou bastante. O que faltou para finalizar e sair com a vitória? A gente criou, a gente chegou a finalizar, achei um pouquinho mais de capricho ali na última bola. A gente precisa entregar mais, acredito que de um todo, o grupo, mas acho que o espírito é esse, é aquilo que foi o jogo, é um espírito aguerrido, guerreiro. E a gente sabe que as coisas vão acontecer natural, se a gente fizer a nossa parte, diariamente treinando, os gols vão vir. E eu trabalho, vou buscar sempre isso, junto com meus companheiros, para poder estar ajudando e servindo e também fazendo gols. Última pergunta, agora já tem que falar da Série C, uma virada de chave, e o que dá para esperar desse Manaus? Sim, já foi falado pós-jogo da Copa Verde ali, que a chave agora era o Manaus. A gente sabe que é um adversário complicado, é um clássico aqui na região, então a gente sabe que todo jogo, nessa Série C inclusive, é uma guerra e a gente está se preparando para ela, para domingo a gente fazer uma grande partida e em casa, se Deus permitir, a gente sair com a vitória. Tá certo, muito obrigado Alberto, obrigado também a você que acompanhou mais uma entrevista aqui no nosso canal. Inscreva-se na Papão TV Bet Nacional, ative o sino das notificações e acompanhe todo o nosso conteúdo. Papão TV Bet Nacional, sempre onde o Paissandu estiver.